I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign. Como é que é pessoal aqui com vocês é Kazari, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ghost of Tsushima. No último episódio estivemos aqui a ajudar e a pedir ajuda aos Ronin, de Chapéus de Palha, acho que é assim que se chamam, no que conseguimos, portanto eles vão nos ajudar para atacar, não me lembro o nome do gajo, mas para salvar Shimura, nosso tio, já temos mais uma ajuda. E de resto, neste episódio, o que é que a gente vai fazer, ora hoje temos, ah, íamos fazer esta missão aqui, o ferreiro destroçado. Eu e a Iuna descobrimos que o irmão dela está num campo de prisioneiros na vila muralhada da baía de Azamou. Eu sabia que Azamou tínhamos que ir a algum lado, e quando este nome apareceu aqui há uns tempos, sabia que já o tinha ouvido e que tínhamos que ir aqui. Se quisermos salvar o Taka, vamos precisar de ajuda. O Taka, quem é o Taka? Ah, o Taka é o irmão dela. E a Iuna diz que tem o amigo ideal para a ocasião. Vou ter com ela a casa desse seu amigo, perto da baía de Azamou. Vamos ganhar o aumento da lenda maior. Ok. Seguir conto. Ok. E temos essa cenaça para fazer. Estamos a 1,6 km. E vamos para essa missãozinha hoje. Vamos fazer essa missão Zeca hoje. E, entretanto, também Horizon Forbidden West com a DLC The Burning Shores acabou. É um jogo fantástico, não me canso de dizer isso. E o jogo acabou. Entretanto, vai ver se consigo trazer, entretanto, o Fishing Planet também, para intercalar com este jogo. E depois se arranjar aí um outro jogo, aí de o trazer também para intercalar com eles. Mas, pá, como vocês sabem, isto é só um jogo por dia. Vai ter que continuar assim, por enquanto, enquanto dá para fazer isto. Muitas das vezes, vai haver, vá, vamos chamar assim, alguns dias que possa não trazer gameplays para o canal. Pá, mas é como é. Tenho muita coisa ainda a fazer aqui em casa, na minha vida particular. E, entretanto, pode haver dias que não dê para trazer vídeos. Enquanto der, vamos trazendo e vamos jogando, divertindo-nos e tentar-vos divertir a vocês. De resto, não se esqueçam de passarem no canal, como é evidente. Subscrevam se não são subscritos, deixem o vosso like e vamos para o nosso vídeo. Ok, temos que ir para ali. E, o vento leva-nos para onde? Para, 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 aqui. Certo, chamar o cavalo, a ver se eu me lembro, aqui. Maravilha. A ver se eu não mato o cavalo. Não, ainda bem. E vamos então seguir o nosso destino para Azamou. Eu vim aqui por aqui. Ainda não recebi. Ah, ok. Porque no último episódio tivemos a atacar uns barcos e caraças. Tivemos que vir aqui, já me lembro. Ok. Para onde, filho? Ok, para ali. Vamos então subir esta treta para aqui e ir para a nossa missão Zeca. Oi? Oh, shit. É mesmo para onde este? Ainda por cima é para aqui. Correto. Ok, temos que ir apenando-nos. E temos que atacar aqui qualquer coisa. Orvão. Orvão. Siga-se-me aqui. Anda cá. Mota cá. E, sim, vai. E, calma Zeca. Então. Show. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. There you go. Já. Posto. Justo aí. Oh, tantos. Oh, shit. Easy. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Cheio. Ok. Vamos lá seguir então a nossa história. Não, por aqui não dá. Dá para aqui. Ainda deve ter mais que merda para aqui. De certeza absoluta. Oh, shit. CEMITÉRIO DE TAKUZU-DAMA. TAKUZU-DAMA. Com cada nome que eu, às vezes, até fico doido. Oh, shit. É para aqui. Porta. Continua sem saber para onde é que ia ir. Onde é que ia ir. É lá para cima? Oh, que quieta. Não dá-se vir isto tudo. Pode-se. Obrigado. Então. Hello. Eu estou. Eu estou a usar, Z. Ah, bom. Pensei que não querias. R2 não é para descer. Ok. Para cima. Deixar sair daqui. Vire cá para cima. Umas plantinhas. Ok. E... E mesmo para onde? Para ali. Acá. Vamos lá. Oh, é para onde? Vem, eu fosso melhor que raios. Bom, isto já estou a ver que até lá vou ter muitos confrontos, não é pessoal? Mas pronto, é o que é. Então, eu estava a primir esta merda. Como assim? Que estupidez, meu. Agora já não estão com a Fonex. Eu estava a primir. Nunca se vi. Sério? Bom. Não interessa. Vamos seguindo. É o que a gente faz de melhor. Ok, vai lutar. Oh, shit. São estes gajos manhosos. Tá, agora tá. Ok. O que é que tinha que ser, não era? O que é que tinha que ser, não era? Sai, 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 sai. Merda. Dois. Ah, what the fuck? É maldinha, estamos destinados a morrer. Já vi. Portanto, não há grandes hipóteses nesta merda. Ah, mas estes gajos também são um bocado diferentes dos restantes, mano. São mais BDS. E eu não tenho... E eu não tenho... Tá pronto. Tá aqui um piriquito. Espera aí. Deixa-me seguir aqui o piriquito a ver o que é que tenho para aqui. Oh, piriquito. Isto é muita... Ui. Espera aí, não. Estás tolo. Eu vou conseguir os piriquitos. Ah, what the fuck? Bem, people, isto hoje está mesmo para confrontos. Esqueçam lá isso. Vamos ver se a gente consegue lutar alguma coisa em condições. Está aqui um arco. Ah, é isso. 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 Tens nada? Não. Nada Estão Aparentemente não tem nada Achei Vamos então continuar a nossa demanda O que é isto? O que é isto? Provisões 29 boa Nada mal Para onde? Agora é para baixo Não precisa de nada isto Toda a gente segue Falta 1km Para onde recorra Não, animais não Está ali gente Está a matar um urso Ou o urso é que o urso está a matar Cheio de flechas O urso está a matar um urso Nem vou me aventurar para aqui Porque o gajo está amanhoso Ah O urso está a matar um urso Pirocito O urso está a matar um urso No lugar está um urso Correto Ah, ok, já percebi Boa Ok Ah Que joem Oem Na Na luz Descanso Destemida E firme Crescendo Livre Ok, fita da morte Ganhamos mais uma fitinha Tá bom Ok, bom Aqui é um bocado malhoso Aqui tem inimigos, não tem É para onde mano É para ali para o cu de Judas Mas deixa-me só ir aqui Deixe-me só ir aqui a esta aldeia Deixe-me só ir aqui a esta aldeia Para falar contigo, não? Não Estre-me só ir aqui Ou para aqui Umas provisinhas Se houver, claro Que achas que os invasores querem de nós? São demónios Onis, e tu sabes o que eles querem? Não, não sei Comer-nos. Ainda não vi os mongóis a tentar comer alguém. Eles não o fazem a descoberto. Eles comem a nossa comida. Isso já vi. Não devias ser tão ingénua. Os demónios fazem isso para te aludir. E está a resultar. Espera aí. O que é que os mongóis querem comer-nos? Ou pronto. Ou tal. Ok. Ok. Apenhar só aqui uns lutes ex. Umas provisões ex. People. Só assim naquela. Espera aqui um bacana para falar. Isto vai ser secundário certamente. Oh bacana. Há um homem senhor. A brandir a espada. A cortar o ar nas praias de Tsutsu. Outro sobrevivente. Ou um bandido. Não sei. Ei, pescaria. Mas acho que estava a chorar. Ok. É mais um. De certeza. Mais uma missãozinha secundária. Que para o próximo episódio. A partida. Vamos fazer. Algumas. Algumas missõezinhas secundárias. Não preciso sozinha. E de alguma forma. Vais passar pelo froto mongol. Sem ser vista. É a única maneira. Ok. Só dar aqui uma bichinha de olhos. Luz. Tudo bem? Boa noite senhor. Olá. Como estás? Posso entrar? Não. Não. Tu. Falas. Não. E tu. Queres falar? Não. Tu. Nada. Ninguém fala comigo. Ninguém quer falar comigo. Senhor Sakai. Não. O que estarão a fazer ao senhor Shimura? Deve ser horrível. É capaz. Mas a gente vai salvá-lo. Ainda não vou passar por baixo, não quero. Isto aqui era a casa onde eu estive. Ok, bem, vamos bazar então. Isto há de ser... Aqui. Já. Vamos colocar. Ok, isto. Onde é que é? Ok. Ok. Vamos lá então. Para nunca mais lá chegamos. Ok, por aqui. A aldeia de Kishi. Ok. Deixa eu ver o que é que se passa para aqui. Tem para aqui algum outro Zeco. Tem para aqui. Senhor, vi um mongolo com uma bandeira do clã Shimura. E temi o pior. Não tem mais filha. A gente está cá. Posso entrar? É a casa. Bomba. Pouro. Não está cheio. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vá lá mais uma voltinha. Só dar aqui uma avistada. Pá, vocês desculpem pessoal. Eu estarei aqui sempre a parar, e não sei o que mais. Mas o pá. faz parte da história convém ver o que é que se passa para aqui aqui tem alguém para falar é mais uma missãozinha secundária mas a gente vai aceitar claro não está? senhor, não vá às florestas de Caxiné estão assombradas por espíritos furiosos samurai mortos ansiosos por derramar sangue estamos no meio de uma guerra duvido que sejam espíritos quem entra na floresta já não volta seja mongol ou japonês os cadáveres que aparecem foram todos atacados por espadas de samurais as espadas fazem falta aos homens, não aos espíritos vou investigar pronto, mais uma missãozinha aceito eu vou aceitando-as todas e depois logo vejo depois para o próximo episódio a partir da próxima episódio se tudo correr bem vamos fazer como é o orso? olha ali vamos fazer estas missões algumas missões secundárias se conseguir se conseguir fazer estou a apanhar estas merdiças mas não sei se isso faz falta se não enfim é o que é bom vamos lá então a ver se a gente consegue chegar lá ao nosso destino se não se não que é por ali oh shit o que é que se passa aqui águias mongóis os mongóis têm olhos no céu se as águias deles te virem alerta os inimigos por perto eu vou mas tem a buscar se me mean se me Ai, 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 ai 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 Estão que vais, acá ou resulta? Estás a fugir porquê? Eu mandei-te fugido. Não, pô não. Olhá está qual daqueles... A esconte das águias. Os contos das águias. Porra Porra Isso foi mesmo apanhar o cabrão Não, então não flashas. Ah, não. Eu tenho flechas. Vai ficar tudo bem. Fico-lhe eternamente agradecido. Procuro um lugar seguro. Tem cuidado. Não é muito. Mas aceite, por favor. Ok. Ok. Estava aqui uma merda de mago e queria ver se ela apanhava. Como é que ela dá? Já foi, não é? Já foi embora. Ok. 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 Oh shit! Dá tempo não! Tadinha! Tangeira! Ok! Confronto mas tenho que sair daqui! Pera aí! O urso já me viu! Vem da merda! Deixa eu ver desse! Ah merda enganei-me! Pai enganei-me! Como assim? Eu vou morrer nisto! Nem espaço aqui tenho! Ah! Agora este é com as bombas! Ah! E o caraças! Achou o quê? Achou o quê? Achou o quê? Pula da sério! 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 Faz caito! Descubra! Pula da sério! Pula da sério! Neste perfil! Estão prontos? Não, não dá, não dá Estou muito lento, não percebo Estou muito lento Não entendo isto Onyx Bom, estamos já perto, mas é o nosso destino Foda-se, está ali um gajo Sem inimigos Pronto Quem me enfrentará primeiro? Onyx, sério Estou tramado com isto Podes? Eu estava a carregar Como assim? Sai, sai, sai Sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Oh shit Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Oh shit Ai Ai Filho de um corno Há destra Há destra Há destra Há destra muitos amigos assim Porra-se, de sério Eu estava a atacar o outro lixeme com aquilo Não Coopera o ferro, o que? Roubaram? Não percebi Missão é esta Queima a acerração Elimina o general do campo de guerra Ok Não percebi Certo É para ir aqui? É, pelos vistos é Ah, o carro estava a carregar no triângulo e não deu Oh Agora deu É É Queima a acerrata Samurai Pois isto aqui Eu vi logo Ok O que? Vitor! Isso, anda cá. Não? Chuuu, cala-te e anda. Sai. Não consegues, mano. Quando é assim não consegues. Sai. Sai, 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 sai. Sai disso. Não, onde é que tu vais? Onde é que tu pensas que vais? Não, onde é que tu vais? Onde é que tu pensas que vais? Isso, que tiro, mano. O que é isso? Que tiro, mano. É verdade. O que é isso? Não tenho mais. Onde é que vocês andam? Por aqui! Isso, anda cá, bebê! Ah, tu já postes! Mais! Há mais! Anda cá, anda cá! Isso! Tchau! Tchau! Olha a mão! Não! Faz bom? Faz! Não mais! Ah! Estou cheio! Isto é o quê? Boa! Falta-me o quê? Infelige danos de animais com uma bomba de pólvora! Ilumina o general do campo de guerra! Ok! Bombas de pólvora! Era a mesma onde? Era aqui! Aqui! Ok! Boa! Está feito! Aqui falta só matar o Zunda! O que diabo és? Pira-te! Pira-te! Pira-te como és! Agora venham lá! Sério? Ai! O és, meu! Ah, então! Onde é que vocês vão? Alô! Alô! Samurai! Samurai! Gipsy Key! Bora! Anda aqui! Isso! Para o outro! Pronto! Peraí! Achei! Hello! Bacana! Vem! 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 Não vens? Não vens eu vou para o outro lado. Quais ver? Quais ver? Ok, eu li tem dois. Aqui não me aparenta ter nada. 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 Não me aparenta ter nada. Você vai lutar. Falar. Ok. Ai mano, os gachos ficam lá meu, tem uns esparros Mas quantos é que estão cá em cima? Ainda não percebi Oi Ok Ah, sério Tô travado Vou morrer Vou morrer, pô, você não perdeu Ei, a tantos Não fui meter num sítio do caraças, as pessoas, não vale a pena Bem maltinha, isto tá... Modos que... Para matar o último... O último bacana Tá assim um bocado complicado Vamos a ver se eu conseguimos matar Onde é que ele está? Ah, está ali Ah, espera Não sei se eu usar isto aqui Não estou... Estou acusado Não estou... Estou acusado Estou acusado Estou acusado Oh, está em volta Andá aqui Andá aqui Andá aqui Andá aqui E aí Para ti também Bora Anda cá Só que sim Ah quieta Já tem conectado Mas isto Entre Estou acusado Então é claro ele tem mais escutado São daí Ou... аем Ah Mas isto deus não vem cá 2 2 Tem 2 aqui Deu o alarme Agora tiver só 2 2 E até o consegueste não? Ah, está a 0 Ah, está bom Ah, que saco Ah 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 Vámonos! Vámonos! Ei, não errou! Vámonos! Eita 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 Ah! Filho da Mãe! Tiga! Porra! Ok! Ainda perdi aqui uma... Ok! Ainda morri aqui umas duas, três vezes, meu! A matar este gajo, porque estava sempre acompanhado e... Enfim, bem... Uma complicação depois era com estes gajos dos escudos grandes. Muito... Um bocado complicado para os matar. Para mim, pelo menos foi. Mas pronto. De resto, passou-se... Este campamento. Não sei o que é que me falta. Vamos só fazer aqui um loot de Zeco. Só fazer aqui um loot de Zeco... Não, Zeco. Mas quem é que me manda passar para aí? Ok, fazer aqui um loot rápido... Isto acho que era para incendiar, não era? Não. Não. Não me lembro. Não me pediu lá para incendiar. Não sei o que... Não percebi. Ok... Fazer só aqui um loot de Zeco é muito rápido. Mas isto não devia ser para incendiar. Não sei. Não faço ideia. Não me pedo. Não faço. Ok... Deixa eu dar uma vistinha de olhos lá em baixo também. Isto é barraca do gajo, não é? É. Uuuu... Ok... Agora estamos a apontar para ali. Por quê? O que é que se passa para ali agora? Eita! É o quê? Mano... Pô, Ony que estabelece a merda? Ok... Ah, e as bandeiras. Ok. Colhe as bandeiras e está feito. Destrói a reserva de pólvora. Certo. Não. Se desce. A reserva de pólvora provavelmente será isto aqui. Ah... Incendiar. Ok. Agora pira-te, não é? Convém, se calhar. Melhor... Espalute-se. Ok. Queima a acerração está feita. Venda expandida. Ponto técnico obtido. Muito bem, Kagu. Ok. E deixe-me ver. Onde é que a gente está? Ok. Estamos muito perto. Pronto. Estamos ali naquela coisa. Estamos muito perto para chegar ao coisa. E, pá, vai ficar para o próximo episódio, people. Demorei muito tempo nestes episódios a andar aqui a lutar com uns e com outros. Depois tivemos a destruir esta cerraria. Cerraria. Acho que era isso. Cerraria. Ah... Estivemos a destruir esta porcaria. E... Ah, estava a ver que tu me viravas. E, basicamente, foi isso. Te resto para o próximo episódio. E sem falta. Como estamos também tão perto, vamos lá chegar ao... As... Como é que se chama? Epá, esquece-me os nomes. Eu esquece-me os nomes, mano. Foda-se. Ah... Da Azamu. Vamos chegar a Azamu para procurar lá um... Ayuna. E mais um bacana que nos vai ajudar depois a salvar o irmão da Ayuna. Ah... Pá, neste episódio não deu. Andei aqui a lutar com mundos e fundos para... Para... Neste caso, numa cerraria. Para libertar a cerraria. Está liberta. E... Pai, foi isso. Bom... Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam. Passem aí pelo canal. Subscrevam. Deixem o vosso like. Ajudam bastante o canal a crescer. E... Até à próxima.